Tô acostumada nessa vida A dançar na minha batida Tô acostumada a ralar E por meus sonhos lutar O que você está fazendo? Todo mundo adora programas com música! Tá! Então vamos fazer uma competição! Pois a vida é durizar A vida é durizar Garota não vai demorar Isso é beleza Mas quando o sonho da gente voa E a vida é boa Eu ralo muito sem parar Pra me sentir em meu lar E trabalho com toda a gana Oito dias por semana Pois a vida é durizar Pupi Pupi Pupi